Quero lhe apresentar o jogo Se eu disser-lhe meu nome está jogando Passei tanto tempo a protelar Para achar alguém com quem jogar Assim podemos ser amigos Estarei com você no fim dos tempos Curta seus dias pra brincar Suas vidas no fim Eu vou tomar a maçã Minha recompensa Julgarei vossa sentença Nessa brincadeira intensa Agradeço sua presença Você colhe os próprios frutos Seus demônios mais ocultos Não se importe com insultos Vai amar cada minuto Desculpa por ter lhe preocupado Me conceda mais tempo ao seu lado Sua vida parece confortável Mas nada estável Como se vive assim Conheço bem todos os segredos Quero se sentir alguém maior Então só restou me convocar Vou realizar os seus desejos De fortuna e de abundância De amor e de ganância Posso resolver seu caso Sou o demônio do rádio Se estiver já satisfeito Não esquece esse sujeito Não esqueça esse sujeito Tenham todos bom proveito E eu te espero no seu leito Foi um prazer, fico encantado Se eu jogo não saio derrotado Entregue suas dívidas pra mim Não foi tão ruim Mas acabou assim Pensando algo mal Estou contigo Se acaso você fica perdido É preço quem paga, quem jogou E a hora chegou E eu sou um segredo Eu sou um segredo Eu sou um segredo